e estamos aqui com nossa série de vídeos sobre o desenvolvimento do capim a sub rs já mostrei para vocês aí alguns vídeos né corte é carregamento também desenvolvimento como deve cortar e com sete dias de rebrota ou aliás se não me engano seis dias de rebrota hoje estou mostrando para vocês um capim já com 12 dias de rebrota já está bem perfilhado né já bem é a brotação compacta a operação completa e você observando por igual eu vou mostrar para vocês porque você não deve plantar esse capim primeiro desenvolvimento dele é muito bom segundo ele é um capim que rende muito terceiro ele tem mais proteína que os demais e etc então não é Diego não pode plantar não você deve plantar e super recomendo você plantar o capim brs capim azul esse capim azul não tem nenhum tipo de adubo químico calcário super simples porque porque nós conseguimos aqui na propriedade um capim a cada corte rendimento excelente olha ao fundo que não me deixa mentir olha o brs capim azul que estamos deixando para mudas 120 dias depois do corte olha a altura 100% adubo orgânico como aqui adubo orgânico você utiliza Diego eu utilizo o adubo das ovelhas a ovelha come o capim e o adubo volta para o capim também jogamos aqui não me deixa emitir novamente camada morta de feno grama seca resto de coxo terceiro também resto de silagem do próprio capim também que perde no coxo aqueles talos vem tudo para colocar nós geramos um adubo ao capim e naturalmente geramos também uma camada morta que vai proteger para segurar ainda mais a umidade que é a umidade do capim que vai fazer o capim crescer mais rápido e vai também diminuir para você é o questão de água né você diminui também a questão da água aí de molhação você não precisa estar mandando todos os dias esse é um capim irrigado nós conseguimos é a ter capim o ano todo faça chuva faça sol agora nós estamos no período aí passando para chuva então capim agora já voa e lembrando ele ainda tá um pouco menor esse capim poderia estar maior ainda porque Diego porque depois que eu cortei ele passou sete dias sem molhação eu cortei no período seco então ele ficou sete dois dias rebrotando sem molhação nenhuma foi um teste que eu fiz para ver como é que funcionava e ver se ele brotava mesmo se eu tava molhando e ele brotou super bem agora que nós começamos a fazer a molhação e agora que ele começou ainda mais desenvolver se vocês observarem olha um capim com 12 dias olha o que é isso é chega a ser é absurdo a quantidade de brotos que ele consegue de um de um de um arrebrota né de um talo só olha que lindo 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 demais olha a flor desse capim fala a verdade 100% olha olha que torceira maravilhosa olha que eu mostro para vocês olha isso ó aqui temos temos um broto nós temos um broto nós temos dois broto três broto ó quatro cinco seis sete oito nove nós temos nove brotos com apenas um um uma gema né que falamos aí um pé olha para vocês verem então a capacidade olha isso então isso aqui é o que é o corte que a gente fazemos que eu falo para vocês nunca corte o capim acima de cinco centímetros corte sempre abaixo de cinco centímetros que você vai forçar naturalmente ele vir muito mais broto nós estamos conseguindo a cada corte na propriedade dobrar essa produção de um capim que já é excelente em produção volumoso qualidade esse olha eu vou tirar um dia para fazer um vídeo se vocês quiserem aqui para estar mostrando eu vou tirar dois dois a três pés de capim e vou medir para vocês se esse capim já tá passando os quatro metros de altura ele já tava mais ou menos com quatro e vinte quatro e dez na altura sossegado olha a altura disso eu tenho um e oitenta de altura mais ou menos um setenta e nove um e oitenta eu não consigo dar nem na metade do capim então você por aí você já bota né então ele tá acima disso tem um capim que eu tô deixando para mudas né que vai ser para aumentar a capineira ainda mais ele é a prova que tá tão alto que tá caindo né ele tá começando a derrubar por isso mas olha para vocês verem vou tirar um um aqui para a gente conseguir tentar contar quantas gemas tem ó eu vou fazer isso aqui ó ó a a gente começar uma gema nós temos duas e olha o espaçamento de gemas olha isso ó tem vinte centímetros minha mão tem vinte centímetros aberta ele tem vinte centímetros de uma gema para outra olha de cima desse capim então vamos lá uma gema duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze eu coloco onze gemas aqui ó que eu consigo fazer um plantio que ele vai germinar super bem olha na dez aqui como é que tá germinando já que a décima gema olha como é que tá linda olha isso ó como é que um capim desse não é bom então se você ainda não planta tem dúvida plante faça o teste na sua propriedade que eu eu super indico demais esse capim olha aí para vocês verem como é que tá lindo demais aí a brotação cortei no dia só tudo no dia só então se você tem interesse em aprender como adubar como cortar como fazer silagem nós temos todos esses vídeos aqui no canal que possa te ajudar nós temos nossas playlist aí que tem muito vídeo tem mais de dez vídeos como fazer silagem temos aí vídeo como cortar com roçadeira de facão o que seja de como limpar o capim de como você tá do bando quantos dias deve deixar o adubo é descansar para você tá do bando como plantar como fazer as mudas então nós temos tudo que você precisa aqui no canal é só você se inscrever e ativar o sininho e ficar ligado que nós temos vídeo toda semana aqui no canal a partir de sete horas da manhã na quarta-feira temos na sexta e no domingo também temos tem dias que eu consigo postar tem dois vídeos para vocês de vários assuntos então aqui é o canal certo que é para te ajudar você crescer em conhecimento com um pouquinho que eu sei mas eu tenho certeza que você vai gostar olá um plantio que eu fiz agora esses dias olha o plantio lá no fundo olá o capinhaço BRS foi feito daqui as mudas então nós temos aí que cada dia mais está aumentando a produção se fosse ruim a gente não plantava e não estaria fazendo um vídeo para vocês aqui então faça e fique de olho porque é um capim que você pode estar perdendo tempo na sua propriedade está perdendo dinheiro né porque aqui você pode estar como vendendo as mudas você pode estar vendendo o seu volumoso ou você pode estar servindo aos demais como vaca leiteira ou vinhos caprinhos ou o que seja então esse é o meu dia de hoje então fique ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer muito mais vídeo para vocês com essa sequência então eu vou tentar fazer a cada cinco dias um vídeo para estar mostrando para vocês o desenvolvimento desse capim então uma maravilha e aqui tem um teste que eu estou fazendo esse daqui ele está mais ou menos com ele está com 100 mais ou menos 140 dias esse capim aqui ó esse daqui 140 dias esse daqui a diferença daquilo para esse é que esse daqui esse foi o primeiro capim que foi para a propriedade foi a primeira eleira que distribuiu para todas essas daqui a diferença que eu fiz o teste foi o que qual foi esse teste você fez Diego esse foi feito todo o procedimento que eu falei para você de corte de adubação de tudo mais e esse eu não fiz quase nada que eu fiz nesse aqui a diferença que eu fiz nesse eu cortei da maneira errada não adubei e não moei da maneira certa se você observar e olha como é que ele está tá vendo está um capim está secando né mesmo pela idade dele ele não engrossou as canelas ele não engrossou tanto olha as canelas dele tá fina e o desenvolvimento dele é muito mais pouco em volumoso olha para vocês as falhas e já o outro eu fiz o teste que é esse que eu estou fazendo agora olha a diferença tem diferença ele está verde praticamente do solo até em cima olha a folagem em cima olha como é que está as canelas olha para vocês ver daqui dá para vocês observarem ó a diferença lá de canela então assim isso o manejo é fundamental para você ter a produção ele é mais novo quase um mês mais novo e olha a diferença vocês verem então aqui é um capim que ele não cresceu da maneira certa ele está alto depois está baixo então deixa eu ficar um pouco mais para vocês verem então a importância do manejo olha lá tá vendo ele está lá alto e aqui está baixo ó olha isso aqui viu quase a mesma coisa linha reta então isso é o manejo que tem que ser feito não basta você apenas plantar e jogar na terra pensando que ele vai desenvolver tem todo um manejo aí com o manejo você consegue ter a produção então essa era meu vídeo de hoje para ter gostado meu forte abraço e até o próximo vídeo